O tema dessa semana, senhoras e senhores, é um tema muito criativo. Estamos começando terça-feira mais um Descarga Totalmente Ao Vivo. E o tema que nós pensamos essa semana... O burrão tá pro lado errado, até que ele não tá acostumado, né, Minhãozinho? O tema é uma coisa muito criativa, diferente... Orlando, fala aqui, um tema que não está na moda, uma coisa assim que você... um tema que é muito louco, que você nunca imaginaria que alguém poderia fazer. Twitter. Twitter. Por falar nisso, eu estava no Twitter agora, acabei de entrar, o Orlando me ensinou... O Orlando me ensinou como é que faz, e nós estamos agora tweetando geral, é ou não é, Minhãozinho? Minhãozinho não, porque o Minhãozinho não faz essa porra. Mas eu e o Orlando, pastel, estamos direto no Twitter tomado, procura lá, Minhãozera e Orlando Pum. Felipe Solari. Felipe Solari. Você chama Felipe Solari? Porra, que legal, ele tem um nome de verdade. E o tema que nós pensamos, sabe qual que é? A Índia. Não tem ninguém falando da Índia, não é verdade? É verdade, não. Pô, muito bem sacado da nossa parte, e a gente vai... A Índia é um país tão legal, a gente vai mostrar pra vocês, Topinha, por favor. Vamos mostrar pra você o que a Índia esconde. Não a Índia, aquela nega maluca com a folha de hortelã na frente da zona do agrião. A Índia, o país. Não a... aquela dos contos... Como é que chama aquela Índia que chamava América? Iracema, tá vendo, Minhãozinho? Eu sei, é que eu estudei nessa jaca, velho. E a Índia é tão legal que eles têm os próprios Beatles. Você sabia? Ah, negão, vamos ver juntinho, vamos? Roda aí. Olha lá que louco, Orlando. Os Beatles indianos. Olha lá. A Índia tem tudo, cara. É um país louco. Olha. É tipo, parece um monte de esfoque, né? Parece a gente no começo do programa. É, mais ou menos. Vamos voiver mais um pouquinho. Só mais um pouquinho antes de rodar, diretora. Vamos ver que tela cheia. Vamos apreciar. Olha a cabeleira, igual o Paul McCartney. A Índia é muito louco. A Índia, eles fazem tudo o que a gente faz, só que com a tela mais sépia, né? É tudo o que a gente faz, só que com uma qualidadezinha piorzinha. Tirando o Bollywood, que Bollywood é foda, mas o que não é de Bollywood é toscolino, né? E tudo tem dança. Eu gosto muito. Eles são tipo minha família lá do Piauí. Tudo tem festa, tem dança, tá ligado? Eu tenho família no Piauí, meuzinho. Lógico que tem, mano. Você tá mentirando? Lógico. Dá no Piauí, maluco. Tem a cidade. A nossa alternativa é a D, que assim, os indianos não comem vaca pra não pegar a gripe suína, né? Isso é óbvio. Quem são essas menas? Quem elas são? A Guinela. A Guinela? A MTV é louca, né? A gente tem um portal que lança mais de dois ou três blogs por dia e a gente lança bandas aqui. Se sua irmã tem uma banda, sua prima tem uma banda, cola aí que você vai aparecer aqui no programa, é louco. Você já te ouviu falar. Mano, eu achei que fosse a Lipstick. Eu achei que era as meninas do Mionzinho, do Lipstick também. Mionzinho, ah, Mionzinho, vai negar. Mano, vai negar. Se pegou, pegou. Vamos, Curitiba! Aê, Orlando! Vai no ingresso. Mostra o ingresso. O Orlando vai no ingresso. O Orlando é muito louco. Eu vou falar pra você sobre o Golimar, mas antes eu vou falar. O Orlando tá namorando uma mina linda, uma modelo. E sabe o que ele vai fazer com ela? Vai levar ela no jogo. Pra ela ficar no meio de 70 mil nego. E ele, perdeu, perdeu. Vamos, Curitiba! Chegou, vovó! Já mostrando o quanto a gente é um povo simpático. Então é o seguinte. O tema da semana é índia. E na verdade a gente criou esse tema. Não quebra, não quebra, por favor. Obrigado. A gente criou esse tema como desculpa. Pra na verdade a gente passar todo dia esse monstro da música mundial. Sabe no Grammy que tem aquela categoria World Motherfucking Music, que o Gilberto Gil e o Ivan Lins concorrem? Então, esse mano concorre. O nome dele é Kiro. Essa música chama Golimar. É o maior sucesso mundial dele. Todo mundo já dançou essa música uma vez na vida. Se você nunca dançou, pergunta pro seu pai, cara. Alguém tem que ter dançado. E qualquer boate que você for no mundo de Itacaré a Rajaquistão vai tocar essa música. Mostra, por favor, um pouquinho, diretora. Dança assim, Orlando. Toda vez. Na disco agora é só assim. O meuzinho é louco que ele sabe a coreografia inteira. Vamos ver só mais um pouquinho e você entra com o próximo BT. Godimundi foi o Golimar. Eu que conversando com a diretora, como se ela estivesse aqui na minha frente, né? É que eu tenho um ponto enfiado na minha orelha. Parece ficar zunindo na minha orelha. Olha o Golimar. Vamos, Corinthians! Olha o Golimar! Pode rodar, pode rodar. O ingresso. Cadê o ingresso? Olha, olha o Golimar. É o novo do Golimar. Olha. Não é novo, Fanny. Olha os efeitos. Olha isso, cara. Isso é arte. Olha o elefantinho. Olha a dancinha. Olha o papagaio. Meu Deus. Imagina se fosse a Susha e o Sérgio Malandro. Cara, por que não tem programa infantil assim, né? Porque primeiro que essa porra não é infantil, né? Muitos movimentos pélvicos, né? Minissaia. Olha, zoofilia. Meu, o bagulho é louco. Ué, acabou já? Não dá pra gente ver mais um pouquinho? Não? Vamos falar do leilão? Tá bom. Muito bem. Vamos ao leilão. Oi, a gente é da Trupo Chá de Boldo. A gente vai leiloar o nosso primeiro CD, que anda meio encalhado nas lojas depois de dois anos. E é isso. Mais uma participação inédita pela primeira vez na televisão. A banda Chá de Boldo. Tá aí o meuzinho segurando. Faz como a Tânia te ensinou, meu. Aí faz a dancinha assim do jogadinho de bumbumzinho, meuzinho. Isso. Orlando Bumbum, manda um bagulho no Twitter aí pra falar que nós estamos ao vivo aqui no Descarga. Nós estamos agora mega ultra. O meu Twitter sai no portal MTV. A gente tá totalmente conectado. A gente é uma lição para o mundo, falou? Que essa merda vai acabar e a gente vai estar tuitando. A pergunta do leilão de hoje é... Por que os indianos pintam a testa? Sabe aquela bereba que a Sabrina Sato tem de graça? Eles, na verdade, fazem de propósito. É louco. Se você não sabe como pintar a sua testa no estilo indiano, a gente vai ter agora um momento... Mary Moon no Descarga. Eu vou chamar aqui o nosso maquiador. Ele está um pouco deprimidinho. Vamos receber ele então com uma salva de palmas. O Fagner, por favor. Aê! Vamos, Corentia! Vamos, Corentia! Que mais, hein? Tomou uma olhada, mano? Ah, que você lavou a mão pra maquiar, né? Achei que era de lágrimas. Mas por que você tava tristinho, Pag? Não, eu tava tristinho. Tava tristinho no Locha. Tava deprezinho. Ah, você tava indo locha. Aqui ninguém dá o lo da locha, não. Mas a gente, só falta o último capítulo. É o seguinte. Quero que você explique no Mionzinho como é que faz a pintura indiana na cabeça dele. Você consegue? É meio difícil, complexo, mas eu vou ensinar de leitinho. Tá bom. Eu gostei da sua atuação no filme Milk, que você faz o namorado do Sean Penn. Bom demais. Tudo isso, Fanny? Precisa só pra pintar a bereba da Sabrina Sato? Tá bom. Vem cá. Mostra lá. Vem cá. Vai lá, vai lá. Deixa eu falar uma coisa aqui. Fala aqui no microfone. Ronaldo. Ronaldo. Vamos correr. É o seguinte. Presta atenção. Vou dar uma aula, Fagner. Mas alegre, vai. Animadão, animadão. Show de tristeza. É o seguinte. Se você quer ficar moderno, né? Aê! A gente vai, não. Vai. Então, é muito complexo, muito difícil. Mas eu trouxe aqui uma palheta com várias cores. Tá pronto pra ser DJ! Tá pronto pra ser DJ! Pra você, em casa, decidir qual vai ser a cor preferida. Parece aquelas minas do programa da tarde, né? Sua cozinha. Vai. Então, é o seguinte. Vamos fazer rosa, pink no meuzinho? Pink? Pink, é. Que combina mais. Eu acho. É um indiano moderno, ele. Vai. Moderno. É um árabe, um louco, indiano. Então, nós pegamos pink. Olha, tá um detalhe. Boa estopinha. Que belo close, estopinha. Parabéns, velho. Você acertou direitinho, mano. Aqui a equipe é unida. Presta muita atenção agora, se puder dar close no meuzinho, porque é bem difícil de Vai, estopinha, mostra aí mais um close. Vai. Fecha aí na testola. Isso. Garoto. Presta atenção. Eu tenho que rezar um mantra antes pra fazer, porque devido a coisa toda indiana. Preparado. Preparado. Você tá triste, meuzinho? Meuzinho, olhando pra bola ali. O que é aí? É o terceiro olho, esse aí. É o famoso terceiro olho. Você tá sentindo alguma coisa diferente, meuzinho? Não? Você não tá vendo o, tipo, o... o... o êxodo? Você tá ouvindo alguma voz divina? Será que porque foi acordada? Você é o Raj. O que é isso aí? Ai, 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 ai!